Bomba no mundo do futebol! O Lionel Messi renova com o Barcelona. Saiba tudo neste episódio do Gol de Cabeça. A informação vem de vários portais de futebol e até de veículos maiores, como a ESPN. Então, segundo a imprensa espanhola, ele está renovando por cinco anos, gente, cinco anos. Ele vai encerrar a carreira no Barça. E com redução de salário. La Pulga ganhará 50% do que ganhava no contrato anterior. E tem mais! A La Liga já aceitou o novo contrato do argentino. Apesar dos cinco anos, provavelmente Messi não jogará esse tempo todo no Barça. A ideia é que no período final de contrato, ele seja embaixador no futebol americano. As fontes divergem em relação ao tamanho da rescisão contratual. Uma fala em 600 milhões de euros, outra fala em 350 milhões de euros. O jogador no momento está de férias e, por enquanto, nada é oficial. Mas, galera, são muitas, muitas fontes diferentes dando a informação. Não tem como estar errado. Gol de cabeça é um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa o futebol com inteligência! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.